Amados irmãos e irmãs da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que alegria poder estar com vocês nesses pequenos instantes, nesse último momento da festa tão bonita, tão bem celebrada. Quero deixar o meu abraço carinhoso a cada um desses irmãos e irmãs. Cada membro desta comunidade, que faz parte também da minha história, da minha família. Eu me sinto família também desta paróquia. Que Deus abençoe e proteja, que a Virgem Santíssima possa estar sempre presente como um sinal da graça de Deus na vida de cada família. E que todos possam caminhar sempre com confiança e perseverança nos caminhos do Senhor. Fiquem em paz e que Deus os abençoe sempre. Fiquem em paz e que Deus 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 abençoe sempre.